A gente muda de assunto agora para falar da precariedade da saúde pública na região. Em Alfredo Marcondes faltam medicamentos e um farmacêutico para atender a população na unidade básica de saúde. Os moradores estão completamente revoltados e ligaram para o SBT interior. E a gente foi até lá conferir isso de perto. Acompanhe comigo aqui. Esta unidade de saúde é a única em Alfredo Marcondes. A principal reclamação dos usuários é que falta medicamentos. Eles também afirmam que não há um farmacêutico para fazer a entrega. Nilda está indignada. Não tem farmacêutico e está faltando medicamento sim. Deito dias para pegar um medicamento de controle. Quantos dias? Dezoito dias. A mesma situação de dificuldade para pegar os medicamentos vive o pedreiro Sebastião. Ele que mora na zona rural precisa vir até a cidade e muitas vezes volta de mãos vazias. A farmácia nem gente para entregar remédio não tem. Minha mulher é operada do câncer. Eu sou do câncer também. Medicamento não tem. Então a gente fica meio caçando no órgão público e não acha ninguém para, assim, dar uma assistência. Quando o medicamento é encontrado na unidade de saúde, quem faz a entrega é o médico plantonista. Eu sou médico. Ah, o senhor é médico. Eu sou médico. E o senhor que está tendo que fazer a entrega dos medicamentos? Eu estou fazendo a entrega dos medicamentos. Mas isso é correto? Isso é de praxe? Não, não é de praxe. Mas a partir do momento que eu sou médico, eu sou responsável pela medicação. Eu estou fazendo o quê? Eu estou ajudando para que a população não fique sem. Segundo o prefeito, a farmacêutica que trabalhava na unidade de saúde pediu exoneração do cargo por causa do salário. Para aprovar um aumento, ele depende da aprovação da Câmara. O prefeito também culpou a crise pela falta de medicamentos. Sobre o farmacêutico, nós mandamos para a Câmara um projeto para eles aprovarem a contratação de uma farmacêutica, que seria uma farmacêutica que nós contrataríamos emergencialmente. Sobre os remédios, é a crise. O Brasil inteiro está em crise e aqui o Alfredo Marcones também está em crise. Quando se falta algum remédio, automaticamente é porque não tem dinheiro. E no Brasil inteiro não tem dinheiro. O maior problema sem o farmacêutico aqui na unidade de saúde é que os medicamentos de uso controlado não podem ser entregues à população. E diante do impasse entre a Câmara e a Prefeitura, quem mais precisa de remédio é justamente quem fica no prejuízo. E como é que para outras coisas tem dinheiro e para remédio não tem? Para pagar funcionários sem precisão, tem dinheiro. E para remédio não tem, porque o povo precisa. É dor porque precisa de remédio. A mulher tem dor. Tem. Precisa de remédio. É, eu tenho uma sugestão aí para o prefeito, não só de Alfredo Marcones, como de outras prefeituras da região que estão usando a questão da crise como muleta, né pessoal? Tem muito cargo comissionado aí que muitas vezes sequer precisam estar ocupando cargos aí na secretaria e também na parte do gabinete do prefeito. Então é uma forma, tirando esses comissionados e pegando esse dinheiro gasto com salários que não são baixos, investindo em outras áreas prioritárias como da saúde, né? A gente vê a população precisando realmente, ninguém vai no posto de saúde passear atrás de remédio. Quem está lá é porque realmente precisa. Então tem que ter mais respeito com a população, população que paga impostos. A crise realmente existe, o prefeito realmente está certo, mas por outro lado também precisa ter gestão com as verbas públicas para evitar que problemas como esse continuem. Nós entramos em contato com a Câmara de Vereadores de Alfredo Marcones e fomos informados pelo presidente Neurivan Campos da Silva que o projeto para a criação do cargo de farmacêutico está sendo analisado pelos vereadores. Uma reunião está marcada para a semana que vem.